O clap geralmente ele é mais abafado, então se você quer abafar ele de forma rápida, sem botar ele no mixer, geralmente eu faço isso aqui ó, eu venho aqui nessa ala, que é a ala mais de configuração do sempre, e aí cara, aqui eu tenho um negócio chamado filter, né, filter é o que? Você filtra algumas frequências, beleza? Beleza? Existe o low pass e o high pass, que são os básicos assim pra você entender. Low pass, pensa low, baixo, lembra de baixo instrumento, grave, beleza? Então pass em inglês é passar, então low pass é deixar os graves passarem e cortar os agudos. Mesma coisa, high pass, pensa, high pass é alto, lembra de frequências altas, agudo, beleza? Então high pass, ele deixa apenas os agudos passarem e os graves, ele vai cortar os graves, porque ele só deixa os agudos passarem, então essa é meio que minha dica pra você entender qual é o tipo de filtro que você quer usar. Aqui no caso eu quero cortar um pouco dos agudos, obrigado? Obrigado